Para dançar a cana verde, lhe preciso ter cuidado A tanto homem solteiro, que saiu daqui casado Me culpou na cana verde, tu és que era engravidado Me culpou na cana verde, tu és que era engravidado Vamos lá! Portugal é muito rico, em festas e tradições Arranches Portugal um lado, até em outras nações A dançar a cana verde, alegrar os corações A dançar a cana verde, alegrar os corações E ele enduga tanta gente, a dançar com alegria Crianças, jovens, velhotes, em muito boa companhia E a dançar a cana verde, e até clarear o dia A dançar a cana verde, e até clarear o dia Na França ou na Alemanha, na Suíça é igual Quando houver um português, a festa é fenomenal A dançar a cana verde, e a lembrar-te a Portugal A dançar a cana verde, e a lembrar-te a Portugal Na América, o Canadá, a Austrália, o Luxemburgo É preciso trabalhar, e só tenho muito orgulho E a dançar a cana verde, e com a alma para o futuro A dançar a cana verde, e com a alma para o futuro Isto tudo é coisa nossa, o povo conquista do ar Mostrarmos o nosso exemplo, o povo trabalha do ar A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor E a dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor A dançar a cana verde, e com a alma cheia de amor